Olá pessoal, aqui é o Eduardo Tanaka, Marketing Digital, e vamos começar agora um assunto super, super importante, que é o neuromarketing. Tanaka, o que é essa história de neuromarketing? Eu vou falar para vocês, vou conceituar, mas é importante que você tenha primeiro uma noção, através de um exemplo bem legal de neuromarketing, que na verdade neuromarketing é tudo do marketing, como tudo do marketing? Olha, vem cá, o que faz você comprar? Você acha que as pessoas compram por emoção, pela razão? Não importa, elas vão usar o que? Vão usar o cérebro, então é importante que você conheça esse órgão superíper, é importante como o cérebro funciona na compra, na compra, nas escolhas, na percepção das coisas. Só para você ter uma ideia, vamos começar aqui com um estudo científico, neurocientífico. Vamos começar aqui com a professora Ilke Plasma, Ilke Plasma da Insere Business School, tinha também pesquisadores na Universidade de Bonn, lá da Alemanha. O que aconteceu? Eles pegaram lá 15 homens, 15 mulheres de 30 anos de idade, e aí, fazer uma pesquisa com vinho, uma coisa boa, né? Para quem gosta de vinho, é um prato cheiro, eu adoro vinho. E aí, eles fizeram o seguinte, olha, nós vamos depositar 45 euros na sua conta aí, para ficar coisa bem real mesmo, né? 45 euros na sua conta, e nós vamos te dar vinhos, você vai experimentar alguns vinhos. Então, obviamente, quem estava lá no experimento, são pessoas que gostavam, que apreciavam um bom vinho. Só que é o seguinte, a gente vai te dar o vinho, através de um canudinho, um cano que eles usavam, e aí nós vamos dizer, esse vinho é o vinho 1A, nós não vamos falar o nome, é o vinho 1A, que custa 3 euros, ou um vinho B, ou um outro vinho, custa 6 euros, ou um vinho custa 18 euros. Bom, e aí, como que fizeram essa pesquisa? Eles usaram essa máquina, esse tomógrafo, né? Esse tomógrafo é chamado IRMF, imagem por ressonância magnética funcional. Alguns de vocês até já entrou num negócio desse, é horrível, fica lá com um barulhão, né? Você tem imãs super hiperpotentes, não pode entrar com brinco, com nada de metal, né? Isso daqui lá pode voar para tudo quanto é canto. E quem passa mal em locais fechados, também não pode fazer esse tipo de experimento, né? Porque ele se fica lá nesse túnel fechado aqui. Então, o que acontecia? Tinha ali um tubo, né? Um tubo, um canudinho. Imagina um canudinho, melhor coisa, né? Um canudinho de vinho, né? Então, esse canudinho de vinho, né? Ele entrava na sua boca através daqui. Você tem essa máquina que é o tomógrafo, né? E aí, quando ele estava injetando lá o vinho que ia para a sua boca, para a boca dos voluntários, ele falava, Esse é o vinho, por exemplo, de 3 euros. Beleza. Então, eu sabia que estava lá consumindo o vinho de 3 euros. Ah, esse vinho aqui é o vinho de 18 euros. Beleza. E aí, eles tinham que mensurar ali, né? Lembrar qual que era o vinho mais caro. Aliás, qual que era o melhor vinho, o vinho mais gostoso, né? Porque, quem sabe, que nem sempre o mais caro é o mais gostoso, nem necessariamente, né? Mas, quando terminou essa experiência, né? Ele saiu do tomógrafo, ele falou, Olha, o vinho que eu mais gostei é o mais caro, né? Aquele que custava 18 euros. E aí, o que eu gostei mais ou menos é o de 6 euros e o mais barato eu achei mais ou menos. Então, todos foram anânimes, infames e declararam que o mais caro era o melhor vinho, aquele vinho top. Beleza. E aí, foram verificar, né? A área do cérebro que fala, né? Que está relacionado ao prazer. Então, o tomógrafo, ele verifica, né? Ele consegue saber onde tem mais afluxo sanguíneo, onde tem mais atividade cerebral. E aí, quando a pessoa tomou dentre os vinhos o vinho mais caro que tinha, a área mais, a que ativou mais a área do prazer foi esse vinho aí de 18 euros. Tomou aquele vinho de 18 euros, pô, naquela área ficou vermelhinha, vermelhinha, cheia de sangue, bem ativada mesmo. Legal. Então, o cérebro não se engana, né? A pessoa teve a percepção que o vinho mais caro era o melhor e o cérebro teve o maior prazer, né? Quando ele tomou o vinho de 18 euros. Olha que coisa boa. Mais caro que tinha. E aí, o que acontece? As doses, gente, ninguém sabia disso, tá? Só os preciadores. As doses eram do mesmo vinho. Olha que surpresa. É um vinho mediano e o preço era de 12 euros ali, né? Então, gente, o que acontece? Às vezes, a gente, aquilo que a gente chama de efeito placebo, né? Nem tudo que a gente acha que é, é aquilo que é, né? Como dizia o madame, ele fala o seguinte, né? O que é neuromarketing, né? O que é neuromarketing, então? Com esse exemplo que vocês tiveram. É a aplicação de métodos neurocientíficos para análise e compreensão do comportamento humano face às relações com o mercado e o marketing. Beleza. Então, deu pra perceber que eles usaram aquele aparelho de ressonância magnética, o tomógrafo, né? E ele, através dele, você vai compreender o cérebro humano, o conhecimento humano, as emoções e tudo mais, né? Através daquele cérebro. E nós temos aqui um outro conceito, né? Que é o neuromarketing, a área multidisciplinar, na qual envolve conhecimento de psicologia, antropologia, neurociências, economia e marketing. Beleza. Aí, pessoal, com esse exemplo, né? Deu pra você perceber que o marketing, o neuromarketing, ele vai a fundo. É como se eu abrisse a cabeça da pessoa, né? E mesmo a pessoa não sabendo, né? Do gosto dela, às vezes a pessoa não conhece o próprio gosto, mas o cérebro não se deixa enganar. Ela fala assim, não, eu gosto disso, do A, do B ou do C, através de neuromarketing que a gente consegue estudar melhor esse comportamento mesmo que involuntário, né? Bom, pra quem quer indicação de um bom livro, esse aqui, A Lógica do Consumo, do Martin Lindstrom. Eu ia falar bastante sobre passagem desse livro, sobre, né, esse livro aqui, né, A Lógica do Consumo, Verdades e Mentiras sobre, sobre por que compramos. legal. E aí, nesse livro, ele é excepcional, esse livro. E é fácil de ler, você que, que não estuda marketing, não é uma pessoa, assim, que tá fazendo curso sem aprofundar de marketing, mesmo você que seja, por exemplo, um comerciante, você vai conseguir ler esse livro de maneira tranquila, tá? Outra coisa, eu não ganhei nenhuma comissão por ele, tá? Bom, foi um estudo bem interessante que eu quero mostrar pra vocês, de cigarro, sobre cigarro, foram aí dois mil e oitenta e um voluntários de diversos países, Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, Japão e China, e aí desses dois mil e oitenta e um foram triando, triando, e chegaram a trinta e dois voluntários pra entrar naquela maquininha ali, né, na ressonância magnética. E aí, pessoal, só pra você dar uma ideia, esse estudo custou sete milhões de dólares, esse dinheiro obviamente foi fornecido por oito empresas multinacionais, tá? Bom, o que aconteceu? Primeiro, né, pra fazer aquela, aquele, aquela peneira, né, aquela triagem inicial, e mesmo pra saber quem eles deveriam colocar na máquina ou não, então foi feita algumas perguntas, dentre elas o seguinte, sabe aqueles, aqueles anúncios que quando você olha o Márcio Cigarro tem a pessoa lá, né, coloquei uns desenhos mais bonitinhos, né, tem uns bem feinhos mesmo, de pé podre, de pulmão, né, com câncer, né, uns desenhos, uns desenhos não, umas fotos muito chocantes, né, mas aí se perguntaram se realmente aquilo que que eles olham ali na Márcio Cigarro, aquelas invertências fazem, né, efeito ou não, então o que que eles responderam, né, então o entrevistador foi lá, você é afetado pelas advertências do cigarro? Sim, eu sou afetado, né, eu fico sensível quando olho aquelas advertências do cigarro, mesmo eu sendo um fumante, né, eu sou um fumante eventual, fumo aí dois más cigarros eventualmente por dia, né, mas eu sou afetado, legal, você está fumando menos por causa dessas advertências? E ele respondia sim, então, eu estou fumando menos por causa dessas advertências, né, se não fosse advertência, de repente, eu estaria fumando quatro, cinco maços, mas como tem essa advertência, eu fumo dois maços de galo por dia, beleza, né, era a convicção dele, a pessoa respondeu, convicto, acreditando naquilo, beleza, e aí vamos colocá-los naquela máquina lá, naquele tomógrafo, fazer a ressonância magnética por imagem funcional, e aí, e aí, submetidos àquela ressonância magnética, verificou-se que, olha, palavras no livro, as advertências sobre cigarros haviam, na verdade, estimulado uma área do cérebro do sumante chamada núcleos acumbis, o que é esse trem aqui, Tanaka? Também conhecida como ponto do desejo, encorajava os fumantes a acender o cigarro, ou seja, ele estava lá naquela máquina, vendo um monte de fotinhos bonitinhos, de coisas agradáveis, e entre as suas fotos aparecia aquela foto de advertência, olha, aparecia aquele pé podre, fumar, calça gangrena, assim por diante, o que acontecia nesse momento que ele via aquelas fotos de advertência de cigarro? Uma região no cérebro chamada núcleos acumbis, que está relacionada a vício, a dependência, ao prazer até, porque a pessoa que fuma aquilo é um prazer imenso, fumar, é um vício, a pessoa que bebe que é viciada também, quando ela bebe, é estimular essa região núcleo acumbis aqui, você não precisa saber de anatomeiro cérebro, só para citar, então, a surpresa foi essa, que a mesma pessoa sabendo, não, esse galo faz mal, essa advertência é importante, essa advertência faz eu fumar menos, ela me sensibiliza, e isso é o lado racional da pessoa, só que, lá dentro do íntimo dela, ele chama de sistema límbico, lá no núcleo acumbis, no fundo, no fundo, quando você quiser falar com alguém, no fundo, no fundo, você fala, lá no seu núcleo acumbis, o que acontecia? A pessoa, quando olhava aquela propaganda, aquela advertência, ela sentia desejo de fumar, ou seja, dava um efeito totalmente diverso, contrário do que o governo, o governo que fala, coloca as normas, olha, tem que colocar isso aqui no cigarro, do que o governo acharia que desse, obviamente, eu penso eu, que dá um efeito para as pessoas que não fumam, não comece a fumar, senão você vai ficar assim, agora, para quem fuma, gente, aquilo não é somente indiferente, como também ativar a vontade de fumar, tá? E aí, qual a moral da história? A moral da história, consumidores dizem o que pensam, mas fazem o que sentem, aquela história, não faço o que eu faço, faço o que eu falo, por isso que, muitas vezes, pesquisa, a gente vai falar isso lá para frente, na próxima aula, você, às vezes, fazer pesquisa, tudo bem, é um bom caminho, mas, às vezes, não é o caminho mais ideal, nem sempre, traz a verdade, né, o Deus seria, se dessemos, para colocar as pessoas, nesse, nessa renuncia magnética, e a gente consegue verificar, se ela gostou, não gostou do negócio, né, só para você ter uma ideia, gente, você acha que as coisas que você faz na vida, elas são todas racionais? Olha, só para você ter uma ideia, segundo o Gerald Zaltman, da Harvard, ele fala que 95 das decisões são inconscientes, e são sim, né, você, quando vai dirigir o seu carro, tenho certeza, que você sabe que você tem que ir do ponto A, ponto B, mas você não fica pensando, bom, agora eu vou passar para a segunda, agora eu tenho que passar, pôr o pé na embreagem, trocar a marcha para a terceira, tudo, né, automático, o seu cérebro trabalha no que a gente chama de automático, quando você vai comer, você apenas come, você não vai falar assim, agora eu vou colocar o garfo nessa posição, e levá-lo até a boca, e mastigar 15 vezes do lado esquerdo, 15 vezes do lado direito, não, né, você simplesmente come de forma automática, são, né, ações inconscientes, porque se o cérebro tiver que parar para pensar toda hora, ele, ele, ele pira, né, então ele tem que usar atalhos do cérebro, ele tem que o que? Economizar energia, isso que o cérebro faz, isso que fazemos o tempo inteiro, é economizar energia, isso vem lá no passado, nossos primórdios, né, a gente vai falar sobre isso, bom, nós temos aqui, também uma pesquisa que diz que 85% das compras, são emocionais, olha só, só 15% são racionais, né, você chega lá, gostei, vou lá, pega e compra, comprou, aí chega em casa, se arrepende, poxa vida, né, você foi lá, comprou, veste, aí eu cheguei em casa, eu comecei no espelho, poxa vida, estou meio arrependido disso aqui, né, eu comprei meio no impulso, já ouviu falar isso aí, né, e tem pesquisa dizendo, 85% são emocionais, só 15% são racionais, né, quando você compra uma, uma garrafa de Coca-Cola, né, o que que tem numa garrafa de Coca-Cola? Você tem porcaria, desculpa, Coca-Cola, tem água com açúcar, né, tem uns negocinhos ali, nós, não sei o que lá, né, que dá um gostinho diferente, mas nada que faz bem pra saúde, isso que eu quero dizer, não é porcaria não, estou falando que tem, né, Coca-Cola não tem nada que faz bem pra saúde, só coisa que faz mal, só açúcar que faz mal pra saúde, tá, inclusive eu adoro Coca-Cola, né, por quê? porque o meu emocional pede, poxa, estou merecendo tomar Coca-Cola agora, né, eu tenho vontade de tomar Coca-Cola, e aí, né, vou lá e compro, é o meu lado emocional comprando, tá, e aí, a civilização, então, ela avança a ampliar o número de operações que podemos realizar sem pensar nelas, né, a gente, a cultura, a civilização, vai ficando cada vez mais complexa, mas nós temos o mesmo cérebro que tínhamos há 300 mil anos atrás, né, por isso é importante o cérebro criar também, isso que é estimular a tela mental, e sobre o cérebro, a gente vai falar sobre ele na próxima aula, beleza? Vai ter certeza que você vai ter uma boa ideia do que seja em o neuromarketing, tranquilo? Se você gostou, então, dê um joinha, né, um joinha consciente, né, inscreva-se no nosso canal, coloque o sininho ali, compartilhe o nosso conhecimento, compartilhe as nossas aulas, e a gente se vê no nosso próximo encontro, vamos falar sobre o cérebro, valeu, um grande abraço, até mais, tchau, tchau.